Beleza galera, hoje eu vou estar fazendo um videozinho para vocês aqui a respeito de... Galera, isso aqui é o polímero, esse aqui é o famoso polímero, acho que é assim que fala É a chuva sólida, para que serve essa chuva sólida aqui? Galera, isso aqui é aquela... aquelas pessoas que plantam e tem dificuldade de água, que a terra não tem muita água Ou tem, e a pessoa, igual isso aqui, isso aqui eu comprei no meu caso Eu tenho um sítio, aqui, meu sítiozinho, certo? Mas, como eu moro a 160 quilômetros, a 140, 160 quilômetros que eu moro na cidade, e aqui é o sítio E eu não posso ficar vindo aqui direto, eu tenho que vir aqui, tem tempo certo para vir, né? Eu não posso ficar vindo aqui direto, trabalho, né? E aí eu fui e comprei isso aqui, eu não vou botar a marca, mas pelo que eu vi, é excelente Isso aqui me surpreendeu, tá? Por que que me surpreendeu? São 5 gramas, galera, 5 gramas, aqui eu comprei 5 quilos, tá galera? Mas são 5 gramas para 1 litro de água, e ele... você vai ver, eu vou mostrar para vocês depois Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês verem Eu só não vou mostrar fazendo, porque eu já tinha feito, eu esqueci de fazer o vídeo, mas funciona Pode botar que funciona Isso aqui é a chuva sólida Por que chuva sólida? Vocês pegam a muda normal, a mudinha, e colocam ela na cova, né? Dependendo da muda que vocês vão fazer Bota ela na cova, vamos botar um exemplo A cova aqui Gente, eu não vou fazer porque o sol está bem quente, eu não tenho as mudas ainda Eu só vou... eu só vou... fiz um teste, fiz um teste aqui E talvez a tarde eu vou plantar umas mudinhas, mas é bem... bem contra mão fazer o vídeo, tá? Mas eu vou só explicar mais ou menos aqui Aí tem um furo, vamos supor que isso aqui... vamos supor que isso aqui é o buraco, certo? Da muda Vocês vão colocar a muda no meio Vocês vão jogar 1 litro, depende da muda, tá galera? Tem... quando você compra tem um manualzinho certinho Tem um manualzinho aqui na frente, que eu só não vou virar porque tem a marca Porque não é legal, né? Mostrar a marca aí no YouTube Mas vamos lá É... vocês fazem a covinha, normal O que eu vou plantar é 40 por 40, se não me falha a memória Botou ela ali, enterrou Aí, do lado da muda, suponhamos que isso aqui é a muda Do lado da muda, vocês vão botar 1 litro de água em volta Em volta mesmo do... da terra da muda É a muda em saquinho, né? Que eu vou fazer Vocês vão botar 1 litro do lado da muda E depois chegar a terra pra tampar ela Galera, isso aqui é o seguinte Pelo que eu vi, isso aqui absorve, acho que é 300 vezes 300 vezes a quantidade de água Por exemplo, um polimerozinho Um polimerozinho é a mesma coisa que um grãozinho de açúcar É até interessante Ele absorve 300 vezes a capacidade 300 vezes a capacidade dele E realmente é Aí eu coloquei ali, que eu vou plantar mais tarde, 3 mudinhas Aí eu botei 15 gramas, no caso 5 pra cada litro, né? E virou isso aqui, galera Não dá pra ver, aí eu vou... Eu vou botar no sol Olha lá Olha o que que vira, galera Não vou botar a mão, não Porque vai sujar a mão Eu tô com a câmera Dá pra ver direitinho aí, ó Ele vira um... Tipo aquelas... Quem conhece aí aquelas... Gelatina incolor Deixa eu botar a mão aqui Pra vocês verem melhor Ela vira aquela gelatina incolor Se dá pra ver certinho aí Aí, ó Ela vira um gel Tá vendo? Ela vira um gel mesmo Ó 3 litros de água, galera Incrível Incrível 3 litros de água Pra... No caso 1 litro de água pra 5 gramas 15 gramas, 3 litros de água E não tem água aqui mais, não, tá, galera? Não tem água aqui mais, não É só o gel mesmo Entendeu? Aqui, vamos supor que isso aqui Isso aqui é a cova, certo? Vocês vão botar a muda no meio Aí você faz a quantidade lá aqui A que eu vou fazer é 40 Por 40, certo? Aí vocês botam no meio A muda no meio, certo? Travou ela aqui Vocês botam 1 litro Disso aqui 1 litro Em volta Foi ali Dá uma chacoalhadinha na planta E um pouquinho pra baixo dela E na lateral Tampou Acabou Tampou De terra a terra A própria terra mesmo Tampou Acabou É isso aí Aí, galera Isso aqui é o seguinte Por que eu comprei isso aqui? Falei que é difícil Eu não posso ficar vindo aqui direto Sempre E eu tenho as plantações aqui As plantações, né? E aquele negócio também De... Como é que eu posso dizer? É... Não tem que ficar Tem que molhar Tem que molhar Tem que molhar Tem que molhar Não precisa disso Por quê? Como isso aqui retém água Isso aqui já retém água Não precisa ficar esquentando cabeça Qualquer chuvinha que der Por exemplo Isso aqui Por que eu comprei? Ela Ela Isso aqui é um pó desidratado Certo? Quando ele hidrata Ele expande E fica ali cheio de líquido Correto? Cheio de água E não é só água não, galera É tudo É... Como é que fala? É... É... Adubo Aqueles adubos líquidos Aquele negócio Tudo que é líquido Ele retém Ele segura ali Não é só água Mas beleza É... Você colocou ele na terra Show Colocou na terra Ele vai secar Ele seca mesmo Ele seca Quando a terra estiver seca Ele seca Choveu Ele expande de novo Entendeu? É assim que vai ficar Sempre vai ficar desse jeito Sempre, sempre E outra coisa também Eu vi no YouTube Eu cheguei a ver no YouTube Antes de comprar Que quem comprou Teve um senhor lá Que ele falou que 3 anos Depois de 3 anos A planta já estava gigante Já Depois de 3 anos Ainda tinha o gel Embaixo da terra ainda Ele molhou a planta Aí cavou um pouquinho Quando ele viu Tinha gel lá ainda Eu falei Isso é excelente Entendeu? Mas funciona galera Funciona Eu não vou falar a marca do gel Porque não convém O YouTube também não gosta E virou isso aí Vira um gel mesmo Dá para vocês verem direitinho Está vendo? Isso aqui tinha 3 lits de água Aqui Era água mesmo Tá galera? 3 lits de água E não tem uma gota de água Aqui mais Agora é só o gel E outra É isso aí O preço que eu paguei Eu paguei R$150 com frete grátis Que eu peguei Numa promoção boa R$150 com frete grátis Eles falam Chuva líquida Oh perdão Chuva sólida Chuva líquida já é É Chuva sólida Entendeu? Chuva sólida 5 gramas Para 1 litro de água E Como é que eu posso dizer Frete grátis Comprei no Mercado Livre Todos sabem aí E Galera Funciona O negócio é bom Funciona E se der mais tarde Eu vou fazer um videozinho Gravando como é que Como é que faz o negócio aí Beleza? Valeu